E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui de Chrono Cross Long Play Vamos dar continuidade aqui A nossa história No vídeo passado a gente parou procurando a Mel Eu comecei aqui Um pouquinho atrás Porque o autosave me trouxe Lá pra trás do jogo Eu tive que voltar Vamos lá conversar Com a menininha dos materiais Não, não tem que trocar nada não A gente tem que procurar a Mel, né? Então vambora Esse cara tem alguma coisa pra falar pra ela? Nada Nada Nada, nada A Mel vai tá Se eu não me engano lá em cima na casa dela Só que a gente tem que fazer o caminho certinho Entra aqui Fala com todo mundo Nada aqui Nada aqui Nada aqui O anão tá reclamando que morreu toda a vida lá no Na Hydra Marshes Bom, a Mel com certeza tá Pra cima Vamos continuar Ai galera Quase que eu me esqueci de agradecer, né? A todo mundo que deu like no canal aí, mano Ney Teuzinho Elder Shotgun Geral aí, mano Eu esqueci alguém Com certeza Esqueci alguém Mas porra Estão ajudando pra caralho o canal aí, mano E o pessoal que eu encontro jogando Dota aí Também tá ajudando pra caralho Nas partidas de Dota aí O pessoal que tá dando like no canal tá ajudando também Hum Não I won't become the wind Vamos ver se a gente acha a Mel pra cá Fazendo a rota certa Hum A chefe da vila tá rezando Hum O que a gente traz aqui? O Porsche Você viu Mel por aqui? Estamos procurando ela agora Ela com certeza tá na torre residencial, né? É, com certeza ela tá do outro lado É o lado que a gente acabou de De vir Só que do lado residencial Vamos pra lá No final do vídeo passado Eu não sei porque que a gente não achou a Mel, cara Olha ela ali Pera É ela mesmo Correu Ela tá correndo Beleza A gente emboscou ela A gente tem que A gente encontrar ela na torre residencial Vambora Hum Hum Aqui é o fim Não há pra onde correr Hum O que a gente vai fazer? Se todos nós entrarmos de uma vez Ela vai fugir Hum Tem três saídas dessa torre Se cada um for por uma diferente Não há como escapar Escuta aí Não ouse deixar a Mel sair Deixa comigo, bro Beleza, eu vou parar a Mel Uhum, tô contando com você Caralho, o molequinho vai ajudar a gente ali em cima Beleza Tem duas saídas Vai ser game over pra Mel Se a gente tapar as próximas saídas Ela não vai conseguir sair Tudo isso porque a Mel roubou os elementos da gente, né? Ah, ela ali Sua idiota O que você ganha por mexer com os meus clientes? Eu não vou te perdoar só porque você chorou Tadinha, mano Isso deve ser suficiente Nós temos nossas coisas de volta E ninguém se machucou Hum Ainda assim Nós temos que ensinar essa criança Maneiras Você nunca sabe quando ela vai fazer de novo Não se preocupe com coisas pequenas Eu disse que já foi perdoado Vamos só deixar desse jeito Vambora Além do mais A menininha tem Colhões pra roubar De membros do Radical Dreamers Ei, não me chame de pequenininha Eu tenho nome também, é meu Oh Heróis Ela tem um espírito, então Mas você tava chorando ainda agora? Ou tava fingindo? Vou te contar uma coisa Ela vai ser Um problema Quando crescer O que você quer dizer com isso? Acho que você é muito pequenininha Não se preocupa Só esquece Não me chama de pequenininha Caralho, mano Essa menina engraçada Hum Tenho certeza que vai deixar tudo desse jeito Eu só não entendo Bom, vambora O moleque tá puto com a mel Tadinha Bom, então eu vou na frente Esperar pra vocês dois Nas docas Venham me encontrar Quando estiverem prontos para ir Ok Ela só queria se divertir A menininha, mano Por isso que ela pegou os brinquedos Tudo bem Vamos continuar Ok Nossa pare Tá, a gente tem aqui De que é Fogo Vamos colocar o O cara que é o porradeiro Rapidão Mas vamos trocar Vamos tirar os elementos dele Vamos dar remove Vamos colocar tudo nela Vamos dar few blanks Não Auto Allocate Vamos ver o que ficou Fireball Magma Rio Magma Roubar Rush Basher Acho que tá bom, né Não tem nenhum Feitiço de nível alto Beleza E aí, Mel Mel não vai causar mais problema Mas promete que brinca comigo de novo Ah, tadinha, mano Ela só queria se divertir Vambora Menina fez a gente correr Tudo atrás dela Não tem nada pra comprar aqui dentro, né Alguma matéria de fogo mais forte Acho que não tem nenhuma Vamos dar uma olhada Não, não tem não, mano Só tem as Hell Soul Gravity Blow Meteorito Pronto Comprei 10 de cada Desse jeito a gente vai ter de sobra Quando precisar Colocar nos personagens novos Que a gente achar Na nossa Na nossa campanha Vamos descer Vamos embora Cara, tem os lugares Que eu queria visitar A gente tem aquela flauta Pra poder usar Uhum Quer voltar pra térmia? Vamos voltar pra térmia A gente tem aquela flauta Pra usar Ah, o coxa É só do grupo Tchau, coxa Uai Eu pensei que o grandão Ia ficar, mano Caramba Vamos lá Vamos voltar pra térmia A gente tem uma flauta Pra gente poder usar Lá em Hydra Marshals Só que nesse mundo aqui No outro mundo Ela atrai Aquela libélula gigante Nesse mundo Ela deve atrair Outro bicho Essa música é tão boa, mano Vambora Vamos direto Vamos direto Lá em Hydra Marshals Vamos trocar de personagem aqui Teleporter Só que dessa vez Eu vou tirar você E vou colocar o boneco O boneco é muito forte, mano Vamos olhar aqui Gravity Blow Gravity Blow Peraí Gravity Blow Hell Soul Beleza É, ele tem Ele tem elementos bem fortes Deixa eu ver os itens dele Hum Copper, copper, copper Dá pra ir Vambora Vambora Lá em Hydra Marshals Tocar aquela flauta Que a gente acabou de pegar Eita porra Ô, louco Aquele moleque O Glyn O general e os homens dele Estão indo para a Forte Dragônia Hum Estão dizendo que O maior O que? There has been warned That the major power Ah Tem havido um rumor De que o O maior poder do Oeste De porra Está fazendo algo suspeito Hum Eles parecem ter ouvido Rumores do Frozen Flame Estando em El Nido Estão vindo investigar Ô, louco Meu Deus Então significa que O exército de porra Pode invadir essa cidade A qualquer momento? Eu me preocupo Se estará tudo bem? Sim É por isso que estamos Indo para a Forte Por um tempo Aquele Forte É longe da cidade E não é usado Normalmente Mas tem boas defesas Eu fui ordenado Para ficar aqui Em Manor E proteger A senhora Ridel Mas Ela ficou muito É Doente Indisposta Ficou muito indisposta Sobre a maneira Como o General Viper Estava agindo Antes Dele sair Então Hum Oi, Sérgio Você ouviu isso? Enquanto eu estava Desmaiada Em Goldova Links E o pessoal dele Saíram da Saíram da mansão Não entendi Hum É um Eles estão indo para a Forte Dragônia Que é esse lugar Místico Escondido Hum Dizem que a lágrima do dragão Dragonteer Foi necessária para rituais Malditos bastardos O que eles estão tramando agora? Sérgio Isso não é mais Nosso problema Se não pararmos Esses caras Agora Eles vão causar Um dano muito maior Por aí Caralho Pode crer Forte Dragônia É no topo do Monte Pires A Sudoeste daqui Vai ser difícil Chegar lá Por terra Então a questão é Vamos ir de barco Ó Ó o Gleam Eita porra Tranças loiras E roupa vermelha Hum Parece a descrição Que do ladrão Dos Radical Dreamers Caralho Fodeu O moleque descobriu E aquela bandana Vermelho Parece o fantasma De Cars Então o que? Vai lutar com a gente? Desculpa querida Mas estamos Com pressa aqui Para ir para a Forte Dragônia O que vocês tem lá Em Forte Dragônia Isso me faz Ainda mais Suspeitar de vocês Eu Vou sacar Minha espada Se necessário Caralho Ó o Gleam Pare com isso O seu irmão O seu irmão Nunca faria isso Em tais circunstâncias Deixe meu irmão Fora disso Eita porra O Gleam Tá puto Eu não me importo Se você vai sacar Sua espada Ou o que seja Eu não vou ficar Com medo disso Tudo bem Perdoe-me Pelo meu Comportamento rude Beleza Eu só quero saber A verdade Do que tá acontecendo lá Eu vou seguir No meu caminho Pela verdade Ô louco O Gleam Vai vir com a gente Se você Pretende Ir para o Forte Eu te dou Um conselho Quando você Chegar no seu Próprio barco Vá para o Norte E depois Oeste Ou Leste Hum Não sei Você vai encontrar Uma pequena ilha Um dragão Aposentado Vive lá Encontre-o E pergunte Pelo seu conselho Tem muitos rumores Amedrontadores Sobre aquele forte Você sabe Você nunca sabe O que esperar Caralho Beleza Caralho Tudo que a gente Precisa fazer É achar um barco Vambora Olha a cara Seguinte Vamos vir para cá Ver se tem alguma coisa De útil para fazer aqui Hum Viper churros Esse cara Da sereia Tem nada de interessante Para trocar Vambora Vamos lá Em Hydra Marsh Tocar a flauta Para ver o que acontece Nessa realidade Nessa realidade aqui Espera Aqui é Shadow Forest Espera Vamos voltar Eu adoro a música Desse jogo Melhor música Melhor música de todas Ae Chegamos Vambora E se a gente roubasse Dos inimigos Com a Kid Vamos ver o que Aquele inimigo aqui dá Vamos defender Vamos roubar Vamos lá Opa Ah droga Tablet Coisa ruim Nossa Morreu Acabou Beleza Ok Beleza O Mojo perdeu vida Mas ao mesmo tempo Ele se topou Vamos tirar o veneno dele Uai Tá sem veneno Ah beleza Acho que o Mojo É imune a veneno Tenho quase certeza Eu usei um item nele Que deixa ele imune Tá Vambora Tocar a flauta No lugar certo Ver o que acontece Aham Aham Chegamos Nossa Nossa Vai vir um chefão Já tô até vendo Mano Ei Espera Você tá procurando O problema né Uai Não pode Tocar a flauta aqui Uai O cara não deixa O cara não deixou Mano A gente tocar a flauta Ah e aí Eu quero tocar a flauta Aqui velho Me deixa tocar a flauta Ah não pode Vamos ver Vamos ver do outro lado Então Caralho Que filha da mãe Cara Com certeza Tinha uma batalha De chefão ali E a gente não vai Conseguir fazer Porque o cara não deixou A gente tocar a flauta Aqui deve dar Não Não dá Olha a merda Velho Não Não é possível Cara Olha isso Cara Vambora então Eu pensei que a gente Fosse descobrir alguma coisa Tocando a flauta aqui Droga Shit man E aqui Não Aqui não dá nada não Simbora então Another Popfazer Let's go then Pera Pera tem aquele Aquele Pisouro ali Pra gente Roubar com a kid Talvez ele dê Itens bons É um inimigo Forte É uma luta Que vai demorar Cara Só tem um Não sei que fosse V2 Eu vou dar ataque Forte nele Mano 70 Errei os dois Isso é um merda Né Ah vai lá Kid Não erra não Kid Errou 90 93 95 Boa Acertou Nossa Não dá dano Vamos lá 90 80 Errou Meu Deus do céu Tá Beleza Vamos lá Toma Toma Boa Não tem muito O que atacar Aqui né Vou dar um Photon Rain nele 70 Boa Vamos bater Pra recuperar Os pontos Dos outros personagens Vamos lá Roubar Aê Eletro Bolt Eletro Bolt Eletro Bolt Acho que é novo Vamos lá É o som Será que funciona Morreu Hit Kill Mano Mano Funcionou Hell Soul Cara Deu Hit Kill No bicho Que elemento Foi esse Que eu peguei Eletro Jolt Caralho Eletro Bolt Eletro Bolt É mais forte Do que o normal Que a gente tem Beleza Caralho Que foda Ainda bem que eu voltei aqui Vamos vir aqui em cima Ver se não tem nada Pra roubar Dos inimigos daqui Dos gordinhos Aê Talvez tenha algum feitiço Eita Errou Vamos matar logo Esse bicho aqui Caralho Ele desviou Beleza Morre Otário Nossa senhora Toma Defende Aê Vamos lá Ih É fêmea Talvez eu não Consiga roubar Ah Consegui Antídoto Ah Pensei que fosse Vimitem bom Vai tomar Gravity Blow Nossa Que isso Cara Olha Esse ataque Velho O ataque Beleza Vambora Tem mais nada aqui não A toxina aqui é tão forte Que não tem como passar Então vambora Eita porra E não dá pra tocar a flauta Lá em cima né A gente tentou tocar a flauta A flauta não funcionou Então Tchau 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 Vamos pra Forte Dragônia É só a gente ir de barco né Não tem outra opção Vamos dormir aqui na Na estalagem Pra encher vida Tenha um bom dia Vambora Ah o coxa Tá ali ainda Festival do Nick Tá Será que o coxa leva a gente Vocês precisam cruzar o oceano Então Então Eu posso emprestar meu barco Em duas condições Hum Com esse barquinho seu Eu não acho que a gente vai sobreviver a viagem Mas acho que não é a hora de ficar escolhendo Então coxa Quais são as condições Meu Deus Primeiro Se você achar Se você achar Dragontir Dá pra mim O que? E a outra condição é Depois que tudo isso acabar Eu quero O que? Eu quero que você seja minha esposa Ele quer casar com a Kid Ele gritou Caralho Não brinca comigo moleque Eu vou chutar tua bunda que você vai beijar a lua Eu não tô fazendo piada É a verdade Foi amor à primeira vista Meu Deus do céu Ok Ele quer ficar com ela Mesmo ela sendo uma ladra A gente espera tudo isso acabar Pra ficar junto Olha Conta Diz pra ele que sim Caralho Eu tomei um chute Isso não é da sua conta É problema meu Ok Entendido Mas não é algo que eu posso Concordar Facilmente Eu vou considerar isso Mas não até a gente Se resolver com links Caralho mano É o melhor que eu posso te garantir agora Tudo bem É tudo que eu preciso Eu te empresto o barco Meu Deus do céu O que aquele Glenn falou? Alguma coisa sobre um velho Numa ilha pequena Beleza Não se preocu... Lembre-se que sua vida Não é só sua agora Você tá carregando Minha... Minha wife to be Ela vai bater nele de novo Quer que eu vá com vocês? Hum... Acho melhor não né Não, não precisa Corcha Beleza Ele vai pra casa Ele tá emprestando o barco Meu Deus do céu Ele vai nadando Caralho Ele vai nadando pra casa O moleque Vai nadando pra casa O que que tá acontecendo aqui Cara O moleque pulou na água Pra nadar E foi embora Aê Chegamos Ok A gente precisava chegar numa... Não Dragão da água Não Não era isso Mar Pule Não é aqui Mar do Éden Não é aqui Hum... E essas ilhas pequenininhas aqui? Hum... A neblina não me deixa Hum... Vamos voltar Hum... Carne Gaia Naval Que lugar é esse? Ah, é aqui mano Aqui deve ser onde fica o dragão da... Terra? Eu... Sei lá Hum... Sky Dragon Qual que era o lugar que tem uma ilha pequenininha? Goldove Que é a cidade que o moleque foi nadar Hum... Acho que é aqui É aqui Eremita Esconderijo do Eremita Acho que é aqui em cima Deve ser aqui mesmo Tá queimado Tá tudo queimado Algo que tudo indica Hum... O que aconteceu aqui? O Lynx fez isso? That's correct Maybe not Quem é essa? A Harley Caralho A resposta correta é... Eu fiz isso sob as ordens do Sr. Lynx Caralho Saudações, Sergi Sentiu minha falta? Não, você de novo Perdoe-me, Sergi Mas você vai querer saber que eu queimei esse lugar Ahn... Por que que ela queimou? Conta Hum... Primeiro eu vou ensinar uma lição pra todos vocês E depois eu vou me livrar de quem vive aqui Caralho Ele é um aliado dos Acacia Dragoons E... Eu vi que ele é bem habilidoso Eu estava desapontada pra... De ver que... Ele não está aqui Eu imagino pra onde ele foi Hum... Mais uma coisa, Sergi Lynx Me deu outra ordem Que era pra atrasar sua busca Caralho Eu vou ter que lutar com a Harley Hum... Enfim... Leve o tempo que precisar Vai Será que é pra lutar com ela? Ou basta correr? Ela parece que é bastante vida Deixa eu roubar a dela Opa! Potom Bean Eita Hum... Ela mirou no mojo Ah... Beleza Beleza Elemento Tá push basher nela Potom Ray Vai tomar um Potom Ray Vai perder Nossa Ela não morreu Meu Deus Fui derrotada Aê Isso está com cara De que é ilusão Na moral Oh Lala Vocês são fortes Sergi Por favor Por favor Sergi Dê as costas agora Ah mano Ela fugiu Ela é nada além de Má sorte Ela trará nada além de Azar para sua vida Caralho Porra Velhote Você é um dos minions do Lynx Oh 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 Esse não é o velho lá mano Do meu mundo Hum... Eu vejo que você não é Deve ser aquela Munchkin Que fugiu ainda agora Aquela palhacinha Senhorita Riddle Me informou que Lynx E o general Estão indo para a Forte Dragônia Hum... Eu fiquei escondido Por um tempo E parece que Lynx Me fez uma visita Tenho certeza que o general Não tem ideia Do que está acontecendo aqui Lynx é quem está por trás disso Hum... Eu tive uma sensação De que alguma coisa assim Aconteceria Hum... É por isso que eu Tive certeza De construir essa fortaleza No subsolo Acredito que esteja intacta Você está aqui Para me fazer pergunta? Vamos Não seja tímido Caralho mano Esse é o mesmo velho Da minha dimensão É o mesmo velho Da... Do... 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 Do mundo lá Vamos dar uma olhada aqui Não tem nada aqui Importante A gente ganhou um item Derrotando a... A Harley Não ganhou? Manglaces Hum... Reduz o dano Que toma de todos os ataques Feitos por inimigos Vou equipar nela Vamos curar Curar geral Vambora Beleza Ó, o velho mora numa árvore Caralho Radius É o mesmo nome Hum... Você deve ter encontrado Miss Riddle E Glenn Encontrei Senhorita Riddle E o Glenn Fechei nas coisas do velho Vamos dar uma olhada Nas coisas do velho Antes de sair interagindo E aí velho Sim Eu já usei uma espada Eu já usei uma espada antes E fui um membro Dos Acacia Draguns Pai do Glenn Garai O Blacksmith Zappa Ah, aquele ferreiro Lá da cidade Caralho Costumávamos rasgar O campo de batalha Mas foi há 50 anos atrás Caralho Quando o Garai Perdeu a esposa No continente central Eu virei o guardião Do filho dele Eu oficialmente Me aposentei 4 anos atrás Depois que Dario Recebeu a espada do pai A Einzlanzer Eu tenho vivido aqui Desde Desde sempre Vivendo uma vida Pacata Longe do resto do mundo Contudo Dario Não está mais entre nós A vida é Imprevisível Hum Foi lá Foi então que Link se aproximou Do General Viper Ele falou Do lendário tesouro A chama congelada Frozen Flame Que é capaz De curar qualquer doença E realizar qualquer sonho Isso é mentira Hum Eu não sabia Que esse homem Eu não sabia que esse homem Estava planejando Deixa eu ver se o B.S. Não está me trolando Aí está gravando Mas eu acredito Que General Viper Tem intenção De Sobrefujar a nação De Porre Com o poder Dessa joia lendária Porre é uma nação Governada por militarismo E trouxe sofrimento Para muitas pessoas Dos continentes Centrais de Zinan Talvez o General Talvez as As ideias do General De brilho E mundo pacífico Pareça com Guardia Como ela era Um tempo atrás Guardia? O que seria Guardia? Ou Ele está planejando Encontrar a resposta Para o porquê Que o continente Espera Ou pelo porquê Nós continuamos Machucando e matando Cada um Desde a antiguidade É, talvez o cara Queira descobrir O segredo das coisas De qualquer forma Eu não desejo mais Me envolver Nesse tipo de conflito Além do mais Não há Não há jeito De jeito nenhum Eu vou enfrentar O General Viper Em batalha Jovens Não, jovem Você deve planejar O embate Em batalha Com o Lynx Cuidado Ele é um homem Destemido Eu sugiro que você Descanse aqui pela noite E saia na manhã Tenha muito Espíritos amaldiçoados Vagando pelo mar Caralho Rumor é que Eles atacam navios E sugam a alma dos humanos Eita porra Eu ouvi rumores Como esse Um navio amaldiçoado Caralho Um navio fantasma Hum Tá tentando nos assustar Não me faça rir Não leve o mar Com leveza Jovenzinha A humanidade sabe A humanidade conhece apenas A superfície da terra Homem algum pode saber O que se esconde Entre as ondas Entre as marés A kid Metida ela Acha que manja ela Bom Eu ganhei um feitiço novo Não ganhei? Vamos lá Eu ganhei Fóton alguma coisa Fóton Fóton bem mais um Beleza Vamos colocar um Uma skill de Darkness Tipo um gravity blow No nível alto Pra dar dano Pronto Gravity blow Mais três E essa vai dar dano Mano É a única skill De dano que eu tenho Vamos lá Vamos colocar Magma Bomb Nível alto Pra dar mais dano Também Vambora Beleza O velho deixou a gente Dormir aqui Vambora Não tem nada pra pegar Aqui não Na casa do velho Será que se o Glyn Tivesse no grupo Ele teria diálogos Com o velho Cuidem de você Se cuidem Ok Seja lá o que esteja A frente É melhor acreditar Nos seus amigos Não importa o que Ok Beleza velho Se embora Mano Bom O Glyn Mandou a gente Caralho O jogo Aí Caralho Não dá pra andar Aí O que? A vegetação Aqui é quente Não vai crescer O que? Quem falou isso? Ah Vamos plantar Uma semente Aqui Seed Não pera Não tem semente Aqui né Angus Cápula Apareceu Alguma coisa Algum diálogo Quando a gente passou Por aqui Algo sobre uma semente Crescer melhor Aqui Mas acho que A gente não tem Nada pra interagir Aqui não Ah Isso aqui A ilha dos malditos Acho que não é aqui Não mano Definitivamente Não é aqui Será que é aqui Nessa névoa? Eu acho que é na névoa Vamos lá Vamos pra névoa Eita porra O navio É um navio É um navio Hum Poderia ser O navio Fantasma É ele Hum O que Vamos O que estamos esperando Hum Não Senão Não É a gente vai ter que Destruir o navio Fantasma né Pra poder Navegar pela neblina Então a gente tem que Entrar lá e descobrir O que que é Caralho mano A gente vai invadir o navio Caralho Caralho navio Hum Essa coisa é realmente O navio fantasma Eita porra Pirata Ih mano Não é navio fantasma não Quem são todos vocês Abram Abram caminho Para o capitão Fargo Caralho mano Que porra é essa Arr Vocês parecem Ser muito novos Para ser subordinados Do Lynx Bom Quem se importa O que você quer de nós Isso é com você Mas primeiro Quais são suas intenções Eita porra Boneco Não se fingem De estúpidos Nós sabemos Que estão chegando Chegar em Mount Pyre Vimos o General Viper E os navios do Lynx Ancorados aqui perto Estão tentando Entregar uma mensagem Não é Que mano A gente não trabalha Para eles A gente só quer Chegar Caralho A Kid Quer chutar a bunda De todo mundo Vocês estão falando sério Expliquem-se Ih mano Vamos virar amigo Do pirata Ou a gente vai ser preso Ai 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 Hum Entendo Então explica Por que vocês estão Atrás do Lynx Ah A gente explicou A história para ele Mas Vocês não sabem Que estão arriscando Suas vidas Não reconhecem O perigo De se associar Com Lynx Ele é um monstro Um monstro Sangue frio Uma encarnação Da morte Para ser franco Hum Eu tive uns problemas Com Lynx Também Mas isso foi Há muito tempo Atrás Desde então Nós nos disfarçamos Como um navio fantasma Ah Então você vai enfrentar Lynx Bom Isso é fácil De dizer Mas Chega de papo furado Vai direto ao ponto Essa menina Cara Ah Traga logo Nosso Você sabe o que Ai ai Capitão Fargo Eita porra O que eles vão trazer Eu só quero saber Se vocês podem São páreo Para os Dalaia do Lynx Só tendo certeza Que vocês não são Só falação Ih A gente vai ter que brigar Com alguma coisa Parece que eles estão prontos Vamos ver o que pode fazer Ok Caralho Vai testar a gente Numa batalha Ah Ah Essas armaduras São fracas A gente lutou com elas Caralho Errei Beleza Boa Uma já foi Vamos lá Vamos roubar Caralho Cuida puta Vai morrer Ah Errei Droga Vamos testar a habilidade Do Photon Beam Vamos testar no que tem mais vida Nossa Nossa senhora Nossa Caralho Caralho Quase 200 de dano Hum Hora de Só aquecendo Não é É Hora de Hora de levar a sério Beleza Vai trazer um bicho mais forte Poli Caralho O papagaio O papagaio Do pirata gigante Caralho 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 Mano Um papagaio Aí é foda Mano Um papagaio gigante Errei Errei Flat Caralho Caralho Deu muito dano No mojo Vou ter que curar o mojo Mano Ae Parece que eu não acerto O personagem da cura Pronto E chama a vida do mojo Vamos roubar esse bicho Mano Será que eu consigo roubar? Ae Sai Scope Mira Caralho É uma mira Meu Deus Toma Fóton BIM Kamehameha Caralho É muito dano 124 Flap De novo Nossa 100 Mano Isso é dano demais Esse ataque Roubado Ataque roubado Ataque roubado Não gostei Não Vamos dar Bush basher Nele Olha Vamos dar um gravity blow Nele Para ver Não Vamos dar um Hell soul Vamos dar um gravity blow Talvez o hell soul Não Não seja garantido Né Aí Desperdício Nossa senhora Porra 27 Mano Aí é foda Vamos dar um dash lash Vai tomar Vou curar o sérgio Vou curar o sérgio Para ele não tomar Dano de De hit kill De nenhum ataque de vento Eita Bateu no boneco Toma Ah Morreu Magma burst Boa Ataque de fogo bom Esse O bicho fazendo barulho Nada mal Nos encontramos de novo É o que ele disse O que? Hum Mais forte do que eu esperava Você deixa meu sangue Pervendo Agora eu vou ter que lutar com o capitão Caralho mano Agora o capitão Jolly hole Beleza É um piratão ele Vai tomar Eletro jolt O elemento dele é água Será que eu tenho como roubar ele? Vamos lá Aê kid Ah droga Nossa Ih ficou mais forte Aumenta o ataque Tá gente Vai ter que pegar pesado com ele também Vamos usar hell soul nele Esse vai dar bastante dano Não vai falhar Nossa Errou Caralho Esse é o problema Que esses ataques Eles tem chance de errar Esses ataques extremamente fortes Se o hell soul tivesse acertado Ele ia arrancar a vida em porcentagem Eita porra Olha o dano que ele deu na menina Cara Vamos lá Bush basher Ah ele deu bastante dano Tá morrendo Ai Putz da puta Vai tomar gravity blow mano É pouco dano Não foi derrotado ainda Vai kid Aquaball Fudeu Vai matar a kid Nossa 43 Pensei que fosse matar ela Vamos a aerosol sir Derrotado Ah Recover all Ah Ganhamos meteorito Ah lá mano Nada mal Mas somos piratas O que? Caralho O que? Sérgio Caralho Caralho Ele usou tranquilizante Com Ferrão de água viva E a gente vai dormir Olha que filho da puta O pirata enganou a gente Bom É isso Deixa esses Landlubbers O que é landlubbers? Na cela Beleza Ele vai prender a gente Filho da puta Vai prender a gente Eita mano A pantera Tudo bem Sérgio Você não aparece muito bem Hum Esteja em guarda Tem alguma coisa acontecendo Do lado de fora Porra A gente venceu os caras Passou por todos os desafios Os caras prenderam a gente Hum Ficar de guarda Não é fácil O gordinho falando Hum O que que tem O que que tem com essa Névoa hoje? Hum Não dá nem pra ver A água lá fora Eu não tô assustado Eita porra Eita porra Esse é o navio fantasma Alguma coisa tá acontecendo Mano Um esqueleto Caralho Então realmente tem um navio fantasma No mar Dança da espada Que isso mano Só deu isso de dano no mojo Eu vou te matar com o Foton Bin Filha da puta Vou matar o outro Vou matar o outro Que esse aqui eu vou roubar Com a Kid Vou roubar ele Ver o que que vem Essa habilidade que ele usou no mojo Parece boa Mas acho que o mojo não usa essa habilidade É do bicho Ferro Ferro mano Caralho Ferro Hum O que esses monstros estão fazendo aqui O que que tá acontecendo Caralho mano Seguinte Vamos trocar os elementos da Kid Vamos colocar nela A nova habilidade de fogo Que a gente pegou né Magma Burst Coloca aqui Eu vou tirar o mojo Acho que eu vou colocar Pochu Ó Luz pra matar fantasma Fogo E trevas Trevas não vai fazer Não vai fazer dano aqui Vamos com a Pochu A Pochu parece que ela dá bastante dano nesses bichos Ou ela não tá equipada Ih ela tá com item ruim mano Aumenta a chance de acertar Acho que eu vou com a Pochu mesmo assim Ou eu tiro os itens do Deixa eu tirar Deixa eu desequipar o Personagem E aí eu coloco a Pochu Vamos lá Vamos equipar a Pochu agora Aumenta a chance de acertar Aumenta a chance de acertar Aumenta o ataque power Reduz a chance de tomar veneno Vamos aumentar a chance de acertar Vamos lá Alocar os elementos nela Vamos dar auto-allocate Mas vamos olhar os elementos que ela colocou Eletrojolt Eletrojolt Eletrobolt Perfeito Perfeito Não precisa ficar mexendo em nada não Vamos ver o que tem aqui dentro Acho que ela vai dar bastante dano nesses inimigos Esqueletos aí Olha o pirata machucado Parece que... O que? Hum Você acha que a poderosa Kid vai cair tão fácil assim? De qualquer forma O que tá acontecendo aqui? Ah, desculpe Mas eu não sei também Antes de eu saber o que tava acontecendo Eu fui atacado Caralho, mano Beleza Beleza Aqui tá trancado Hum Beleza Cuidar da chave é uma grande responsabilidade Tá escrito na porta É, o cara que cuida da chave não tá aqui, né? Quer saber o que tá... Quem tá encarregado da chave Eu não sei Caralho Vamos ter que procurar a chave Vamos ter que lutar e procurar quem tá com a chave Hum Vou finalizar esse aqui, vai Vamos usar o Magma Vamos roubar ele, né? Porque ele pode dropar ferro de novo, né? Aí a gente usa alguma habilidade pra executar ele Ferro, 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 ferro Aí, nossa, mano Vamos pegar muito ferro aqui Vai, Pochu Caralho, Pochu Nossa, Pochu tá forte Vamos dar um eletro... Eletro Bolt nele Caralho Nossa, mano Nossa, mano A gente ganhou muito status com essa batalha Aí, ajudamos o cara Ei, eu não pedi ajuda Ai, que arrogante, mano Que fusão E aí, maluco Hum Como vocês fugiram Volte pra cela Esse cara é meu Vai, luta Luta Você não queria lutar com a caveira? Vou pegar o baú pra mim Aquaball Nossa, habilidade foda Olha isso, mano Eu vou lutar com a caveira, vai O pirata queria lutar sozinho Mas eu vou lutar Nossa, apareceram dois inimigos novos aqui Vamos atacar os dois inimigos Nossa, olha isso Morreu, boa Hum Eu vou roubar Não, eu vou roubar o O esqueleto mesmo Porque eu prefiro conseguir ferro Do que Outra coisa Nossa senhora O Sérgio apoiou muito Vamos lá Roubar a caveira Nossa, mano Poshu é forte demais Eu nunca testei essa habilidade Canine Ball Vamos testar Caralho, 78 Beleza, conseguimos três ferros Ajudamos o cara Mal agradecido Eu poderia ter lidado com ele sozinho Mas obrigado Filho da puta Filho da puta, mano A gente ajudou o cara Ele Mal agradecido Eita porra Fantasma Beleza Nossa, três Um monte de Fantasma Beleza Caralho, mano Olha quanto Fantasma Vou usar Magma Bomb Vou dar dano em todo mundo Um monte de Fantasma Vou executar isso aqui Toma Caralho, caiu durinho ele, mano Foi até engraçado ele Caindo durinho Hum, eu vou roubar esse bicho Tinha me esquecido Errou Filho da puta Velho Ok, ganhamos o Gravity Blow Vamos pra cá Fechado Esse tapete aqui Parece suspeito Ah, porra E aí E aí E aí E aí Aê Cura Toma Aí, morreu Beleza Fire pillar Nossa senhora Nossa senhora Velho Que magia é essa, mano? Pilar de fogo Trancado também Droga Vamos ter que subir Ah não Sai, sai Tá trancado Toma Toma Nossa Eu quero testar essa habilidade Esse fire pillar Vamos lá Vamos ver como é que é Nossa Deve dar bastante dano Inimigo fraco Contra fogo Toma CG, mano Bom, aqui tá trancado A gente vai ter que ajudar o gordinho Tchau 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 Tchau, tchau. Perro de novo. 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 Agora sim, aqui a gente tem magia forte Tá tudo queimado aqui, mano Vamos ter que entrar por aqui Tá o cara ferido no chão Ai, me pegou Tá bem ali esperando, droga Quem tá esperando? Ah, um fantasma Vamos roubar a caveira Pegar mais ferro Porra Porra aqui de... Caralho, mano Toma cuidado pra ela acertar o spell ali Olha isso Aí, matou Beleza, vai tomar choque Não, vai tomar K9 Ball Nossa Hum Panacea Eita porra Eita porra, peraí Não, volta Caralho Deixa eu conversar com o cara aqui E aí, maluco Hum... O que você disse? Eu não posso passar pelo corredor Hum... Passa pela ventilação Ah, tá Ele ia me falar Ele ia me falar pra passar pela ventilação Beleza Hum... O que que tá acontecendo aqui? Vai ter mais um fantasma É óbvio É óbvio Hum... Hum... Vou jogar Magma Bombe πο... Hum... 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 Não precisa mais ficar roubando cada inimigo não A não ser que seja caveira Cápsula Vamos lutar com a caveira Acho que eu vou só bater Eu não vou usar magia não Eu vou só bater Cair no final da luta Eu recupero a vida de todo mundo Vamos lá Tomara que venha a ferro Ah, droga E aí E aí E aí E aí E aí Desculpa mas eu não tenho a chave Cara, ninguém tem a chave Ninguém tem a chave do lugar não Só mais uma olhada Deixa eu ver se o OBS não tá trolando Aê Beleza Beleza, tá normal Pelo menos o... Ah mano, mais um fantasma É que porra Fantasma pra todo lado Pra todo lado Toma 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 Potombinho naquele outro lá Toma Caralho Caralho O bicho desviou de todas as habilidades Mano Vai tomar uma eletrojolt E aí E aí gordinho Cadê a chave? Pelos poderes Como que vocês saíram? Ah, esquece Temos coisas mais sérias Pra nos preocupar É, sim Não pode passar Por aqui Monstros estão por todo o deck Ah, a chave Quem é que tava de guarda Com a chave? Oh, eu estou Ah, ele me deu a chave Obrigado Outro jeito de chegar no deck É pelo arsenal Beleza Tá Bom, já pegamos a chave Vambora, né Vamos abrir aqui Não, pera Não tem como usar a chave Você achou a chave? Boa sorte Achei, porra Deixa eu entrar Beleza Vamos descer, então A chave é pra abrir portas lá embaixo Aparentemente, né Vambora Trancada Eu não acredito nisso, mano Vai abrir porta onde a chave? Olha isso, merda Ah, é pra cá, pô A chave Aê Ah, sai, fantasma Ah, vamos lutar, vai Filho da puta Eu vou só bater Não vou usar magia nenhuma Não vou usar magia nenhuma Aê Aê Beleza, vambora Esse é o arsenal Olha essa... Que porra é essa? Cara, esse bicho veio voando pra cima, mano. Eita porra, lambeu o cachorro. Vamos lá, Kit. Eu não roubei esse bicho, né? Pra saber o que ele dá. Osso. Merda. Boa, morreu. Bem fraquinhos. Esses bichos ficam voando? Viram pra cima? Não. Foi um só, mano. Eu sei que tivesse sido mais de um. Oi, gordinho. Em nome de David Jones, eu não acredito que você conseguiu sair. É impressionante. Gostaria de algumas vitaminas? Claro. Beleza. Tirou status. Ok. Não. Sai. Olha o fantasma me seguindo. Ah, mano. Beleza. Vou derrotar o fantasma. Me seguiu. Vai morrer. 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 Eu não quero lutar com você, bicho Ah, vou ter que lutar com esse bichinho Vamos lá, vamos acelerar Nossa, veio... Beleza Ai Boa, morreu Toma Ai, errei, droga Aê Vamos dar hit kill nesse bicho, né? Photon Ray Caralho, outro bicho, mano Infinito número de inimigos Vamos lá Ele usou a habilidade, mas Nossa, mano Sem, cara Vou fazer o seguinte Eu não vou usar skill Eu vou derrotar ele e vou curar no final da batalha Meu Deus, kit Aê Cara, esse bicho tá de sacanagem Oitenta Noventa e dois Noventa e três Boa, morreu Beleza, curei geral Ganhei osso Ferro, GG Esse OBS não tá trolando Ó, tá normal Ao que tudo indica OBS é troll, galera Tem que ficar olhando toda hora Consegui passar Não quero ficar lutando toda hora, não Ah, então Aquele bichinho, velho Esse bichinho no navio Ele tava preso no laboratório Lá em Viper Manor Aquele bichinho branco que tava ali Falta um bicho Vai morrer, fantasma Ok, mano Bichinho Nossa, toda hora vai aparecer fantasma Aí é chato, mano Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que elemento é esse, mano? Ah... É de magia escura. Tchau, tchau. Cápsula... Vambora, mano. Fantasma. Cadê? Foton Beam. Beleza. Vamos equipar outro Foton Beam. Vamos equipar outro. Foton Ray, Recover All, Revive. Vamos equipar um Foton Beam. Não, peraí. Não. Putz. Tira aqui. Bota um Foton Beam. Pronto. Dois Foton Beans. GG. Eu não vou trocar Poshu. Eu vou deixar. E vambora, mano. Pô, a gente salva. Vamos salvar, porque se a gente morrer, mano... Nossa, se a gente morrer... A gente vai voltar tudo. O meu medo com salvar, galera... É que, sei lá, pode faltar luz onde eu moro. E se eu não tiver um segundo save... Eu perco tudo. Esse é o meu medo com salvar. E, às vezes, sei lá, o autosave pode trollar. Não sei. É isso. Ah, os piratas estão ganhando. É bem na hora, amigos. Olha só. Eita porra. Eita porra. Vamos roubar. Vamos ver o que a gente ganha. Ele parecia ser mais forte. Ah, mano. Ah. Porra. Hum, vocês se chamam de... Cães do mar. Mostrem algum espírito. Mostrem coragem. Capitão, cuidado. Caralho. Ajudem o capitão. Beleza. Vamos ajudar o capitão. Caralho. O capitão está cercado, mano. Saia de mim. Caralho. Eita porra. O capitão é o Goku, cara. Parece que temos um grandão vindo aí. Droga, meu braço. Ele machucou o braço, capitão. Seu nome é Sérgio, não é? Como é de... Ok. Vambora. Vambora. Sem reclamar. Só vamos. Mantenha a cabeça alta. Não se esqueça que somos piratas. A bordo da SS Invencível. Homens apostos. É hora de mostrar para esses monstros o que somos feitos. Sérgio. Mantenha a cabeça erguida. Eles estão vindo. Caralho. Nossa. Quantidade. Eita porra. Vai tomar um Photon Beam. Tome. Vamos lá. Que porra é essa? Hum. Os elementos perderam dano temporariamente. Beleza. Tá bom. Vamos só bater, então. Aê. Roubei. Copper Axe. Machado de cobre. Toma. Toma. Porta. Eita porra. O dor da morte. Tomara que não morra ninguém. Uai. Não morreu ninguém. Fica uma amaldiçoada. Fica uma amaldiçoada. Filho da puta. Meu Deus do céu. Maldição não entra a chance de errar, não é? Hálito negro. Eita. Fudeu. Ah, dá dano. Beleza. Bloqueou o elemento. Filho da puta. Não posso atacar. Bloqueou o meu elemento. Vamos dar magma burst nele, né? Não pode deixar ele escurecer o campo de batalha. Vamos lá, Electro Bolt. Vamos lá, Electro Bolt. Nossa, não dá dano, mano. Será que eu vou ter que fugir da batalha? Recuperar vida? Ah, agora o Sergi consegue atacar. Vai tomar. Vai tomar. Faltam bem. Imbecil? What the fuck? Que habilidade é essa? Ah. Ataque mágico diminuiu do Sergi. Pilar de fogo. Toma. Eita, porra. Nossa. Meu Deus do céu. Morreu. Caramba, mano. Que batalha estranha. Por uma hora eu achei que fosse difícil. Depois ficou muito fácil. As habilidades dele não dava um hit kill nem nada. Tirar o pod nível. Beleza. Parece que a gente derrotou. Parece que o mar voltou ao normal. Você disse que estava indo para a Forte da Dragônia. Para ir atrás do Viper e os homens dele. Hum. Deixa eu te dar um conselho. Monty Pyre é um inferno. Sem nenhuma proteção contra fogo, você vai perder força fácil. Eu sugiro que você veja o Dragão da Água pela proteção divina primeiro. Ah. Mas eu nunca ouvi falar muito... Eu não ouvi falar muito dele recentemente. Eu imagino se esse dragão ainda vive. Na verdade, eu não ouvi muito sobre os outros dragões também. E esses monstros... Eram feras. É, fera. Esses monstros que acabamos de derrotar. O que está acontecendo? Eu vou te contar. Mesmo que o mar pareça ter mudado sua natureza. É provavelmente porque nós humanos estamos aqui. Hum. Eu não preciso desse... Eu não preciso desse tipo de papo de pirata. Em nome do David Jones. O que fizemos? Hehehe. Beleza. Ah. Olha só. Beleza. Aqui é Pyre. A gente não vai sobreviver... Sem a benção do dragão, não é? É, mano. A gente conseguiu. Tecnicamente, a gente derrotou todo mundo. Agora a gente tem que ir no dragão da água. Se a gente voltar aqui no navio do pirata. O que a gente encontra? Hum. Just dropping by. E aí, gordinho. Aê. Tamo no navio. E aí, capitão. Sinta-se em casa. Ó, o capitão gosta da gente agora. Beleza. Vira um amigo dos piratas. Olha só. Caramba, mano. Ok. Será que as portas vão estar abertas? Lá embaixo? Será que vai estar tudo aberto? Vamos descer. Eu queria saber daquele bichinho que tava aqui embaixo, quando a gente desceu. Olha ele aqui. Esse é o bichinho que eu... Que eu resgatei lá no laboratório. Olha ele, é o Pip. Por que você fica se aproximando de mim? Não consegue ver que eu tô me escondendo? Quer saber por que eu tô aqui? Hum. Eu queria ver o mar desesperadamente. Quando eu acordei, tinha um monstro por todo lugar. E isso me assustou. Anyway. Eu quero ver o mundo porque em toda a minha vida eu fiquei preso numa... Jaua. Hum. Ok. Eu concordo com você, bichinho. Ok. Vambora. Ô, louco. Ô, louco. O Pip. Olha isso, mano. O bichinho se juntou a gente. Vamos usar ele por um tempinho. Que bonitinho, cara. Ele já vem com itens de cobre. Qual elementos ele usa? Luz. Igual... Igual o Sérgio. Ele parece ser bem fraquinho, pra falar a verdade. Se ele não tivesse voltado aqui, eu não teria pego ele. Galera, é o seguinte. Acho que eu vou encerrar por aqui, mano. A gente encerra por aqui. A gente encerra o cerco do navio fantasma, né? Beleza, então, mano. Então, obrigado por terem assistido aí, mano. Próximo sábado e domingo tem mais Chrono Cross, beleza? Fiquem ligados aí na... Tem um vídeo. Eu posto um vídeo por dia no canal, né? Então, durante a semana tem vídeo aí de gameplay aí de outras séries, beleza? Falou!